Senhor, essa bondade, conseguimos conquistar com o braço forte Em Deus Senhor, a liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó Padre, a Mãe, eu tô lá atrás, salve, salve Brasil, o sonho intenso, o raio vive De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, visão e líquido A imagem do cruzeiro esplandece Girante pela própria natureza Esmeralho, escorte, quadro e do povos De Deus, luz, espelha, sangue e sol, terra adorada Entre outras mil, é seu Brasil, ó Pátria amada Dos filhos desse solo esplante Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil, de Rigor ou exp taraf Obrigado.